Se você perdeu o amor como eu Alguém que você nunca, jamais esqueceu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Há um alguém na multidão Que vai lhe adorar com devoção Há um alguém na solidão Que vai lhe entregar com amor o seu coração Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Quando você se separou De mim Quase E a minha vida teve Tanto que nem sei Tudo que passei Com você Com você Com você E mesmo assim E mesmo assim ainda Eu não vou dizer Que já lhe esqueci Se alguém Vier me perguntar Nem mesmo sei O que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou O tanto quanto eu O que amei Mas você não mereceu O amor Que eu te dei Oh Deixa essa boneca Faça-me um favor Deixa isso tudo E vem brincar de amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Era um garoto Que como eu Amava os Beatles E os Rolling Stones Tirava o mundo Sempre a cantar As coisas lindas Da América Não era belo Mas mesmo assim Havia mil garotas A fim Cantava Help And ticket to ride A lady In journey Yesterday Cantava Viva A liberdade Mais uma Garga Sem esperar Da sua guitarra Você parou Fora chamada Na América Estou com Rons Estou com Bidão J about O E Estou com Estou Tá, 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 tá Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa em gostar De outra menina Que tem medo de te perder Todo amor nesse mundo Parece querida Está dentro do seu coração Por favor, queridinha Divida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha Fruto que eu choro Coisa linda Coisa linda Coisa linda Quero você Vejam só que festa de arromba No outro dia eu fui parar Presente no local, rádio e televisão Cinema, mil jornais, muita gente com opção Quase não consigo na entrada chegar Pois a multidão já estava de amargar Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba E festa de arromba Renato, seus bloqueros Tocavam na piscina Em febres do terra Jete e fleques do salão Os pés de cabeleira Não podiam tocar Enquanto a Rosilene Não parasse de dançar Mas veio Consegui de repente Roberto Carlos Que seu novo carrão Enquanto Tony e Demetrius Clamavam no jardim César, Ricardo Desbarravam em mim Lá por um corre-corre Os prontos do lugar Era o Ari Sanches Que acabava de chegar Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Que onda, que festa de arromba Que onda Que onda, que festa de arromba 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 Que onda, que festa de arromba